O que é o que é o que é o kebab? O que é 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 o Nós aconselhamos que é a molho de alho, origem feito com iogurte natural, alho e a salsa, que é a origem. Depois temos coquetel e molho picante, que é um famoso picante, que vem da tradicional do norte da Turquia, porque é do Urfa, é uma cidade com bastante picante e é muito forte. E depois nós trazemos uma receita do Urfa, que é uma cidade muito famosa da Turquia. E temos que, mais a frente, se calhar, iríamos fazer uma apresentação picante, que é famoso na nossa casa. Além disso, o Kebab, com várias canas grelhadas, temos vários X Kebab, temos X Kebab, que é feito com fígado, temos o Donner Kebab, que é um espeto girado, depois temos o Adana Kebab, que é uma cidade muito conciliada, mas é só uma cidade que mais é despalhada por todo o país, que é a famosa cidade de Adana. E depois temos o Aníbal de Kebab, temos Cuspacha, que nós chamamos de Cuspacha, que é muito conhecido também, feito um espeto, não sei o que, basicamente chamamos como se fosse uma espetada mista. Depois vários acompanhamentos que eles têm e quase todos os Kebab servidos em pão, porque a Turquia o pão é muito sagrado, é muito famoso e é muito boa também. Quem for lá já sabe disso, que todos os pratos na Turquia servidos são tudo servidos com pão. Por isso chamamos, temos aqui, tanto que temos que é pão pita, é o durume, e depois é um pão turco que também temos aqui, não servimos, não é tanto que vende a Turquia ou nós fazemos aqui. Normalmente nós transportamos, vende a Alemanha, porque empresas turcas fazem e transportamos. O conhecimento que temos. É mais referente, se calhar, no nosso próximo reportagem, mostrarmos como é que fazemos Kebab, como é que temperámos e como é que temos feito as molhos, se os senhores quiserem, atentos, sempre acompanharmos, estamos sempre a presente.